Novo teste barra desafio no canal aqui para os nossos inscritos e para quem gosta do nosso robôzinho Pereirinha Storm Turbo, beleza? Pessoal, seguinte, quem não me conhece, eu sou Asni Pereira, esse aqui é mais um vídeo a respeito da Bolsa de Valores, tá? Vou falar a respeito do robôzinho hoje, fiz algumas operações aí, saí um pouco antes, inclusive, porque hoje o mercado estava meio complicado durante a manhã aqui, e eu até falei no grupo do Telegram, inclusive quem quer seguir o Telegram aí, na descrição do vídeo tem o link do grupo do Telegram, tá? O pessoal discute lá a respeito de robôs, tá? Eu falei no início do dia que eu ia desabilitar o robô justamente por causa dessa volatilidade de notícias e tudo mais, tá? Depois eu entrei um pouquinho em determinado horário, que eu nem lembro onde que é, mas enfim, tive aí um loss, um pequeno loss, aí eu saí das operações porque o dia realmente estava complicado, tá? Mas já vou mostrar para vocês também. Enfim, pessoal, e também, antes que eu me esqueça, quem não é inscrito aí, se inscreve no canal, dá aquela força para a gente, deixa o seu like aí, seu comentário, que ajuda bastante, tá? Vou também hoje, pessoal, comentar aí os comentários, responder aí os comentários. Já respondi, né, no YouTube, mas vou responder os comentários das pessoas a respeito do novo desafio, tá? Bom, seguinte, primeiro, pessoal, vamos mostrar aqui como que foi o robôzinho hoje, tá? Ó, Pereirinha Turbo DN, esse aqui, tive R$116,00 de stop. Como parou aqui, estava muito próximo do R$150,00 negativo e como o mercado estava bem complicado depois que eu ativei aqui, falei, não, quer saber? Melhor sai fora e boa. Sai fora, fiquei com R$116,00 e R$0,50 negativo nele, tá? Aí fiz algumas operaçõeszinhas aí na mão e o resultado total do dia foi isso aqui. Nossa, cravado. R$2.000 redondo, nossa, nem um centavo. Enfim, na mão fiz R$215,00 e R$0,50,00. Pessoal, mais uma vez, mais uma vez, deixa eu colocar no simulador, não é simulador, tá? Mais uma vez, pessoal, não tentem aumentar a mão sem vocês saberem exatamente o que vocês estão fazendo. Não tentem aumentar a mão sem saber exatamente o que estão fazendo, tá? Porque corre um risco de tomar um prejuízo grande. Inclusive, pessoal, é o seguinte, deixa eu responder aqui os comentários do vídeo de ontem. Ó, já respondi, mas vou passar para todo mundo ver aqui também. Cadê, cadê, cadê? É, por que saíram os comentários daqui? Ah, tá aqui embaixo. Enfim, é ó, boa noite, se der, faça um novo desafio aí no robô para a gente acompanhar. Então, vou fazer um novo desafio, tá, pessoal? Já decidi. É, você poderia aumentar os contratos. É isso mesmo, tá, pessoal? Pessoal, respondi também. Estarei que eu mostrasse o seu modo de operar na mão. Pessoal, o que acontece? O modo de operar de cada pessoa é bem particular, tá? Eu, geralmente, passo os modos de operar para mim no curso Meu Deus do Trade. Esse modo que eu estou operando agora, eu opero regiões, tá, pessoal? Regiões, basicamente, em cima do meu indicador Storm, tá? Basicamente, regiões e em cima do meu indicador Storm, que, inclusive, eu deixei de graça aí para vocês utilizarem durante três meses esse indicadorzinho aqui. O indicador deu muito trabalho para fazer, tá, pessoal? Mas, enfim, geralmente, eu passo no curso. Eu ainda não passei essa forma nova. Por quê? Porque essa forma nova é uma forma Scalper e ela tem alavancagem. Eu opero com alguns contratos a mais aí, tá, pessoal? Não é pouco contrato. Você não vai conseguir, tá? Você não vai conseguir chegar a um resultado, pessoal, no dia desse, operando com dois contratos, três contratos em um contrato, tá? Isso aí é besteira acreditar nisso, né? E você também não vai conseguir fazer um resultado desse se você começou a fazer as operações há pouco tempo agora, tá? Você vai conseguir sim, mas tudo isso depende de tempo, tempo de tela, estudo e aprendizado, tá? Enfim, o meu objetivo diário, eu já falei para vocês várias vezes aqui, meu objetivo diário é entre 500 e 1.000 reais. Só que tem dias que eu estou percebendo que está legal, que está dando para acompanhar, continuar, aí eu vou aí até onde eu consegui, tá? Já consegui muito mais que isso, menos, enfim. É relativo, tá, pessoal? Mas isso aí é de pessoa para pessoa. Esse modo de operar agora, ele alavanca um pouco mais. Se a pessoa não souber, a estratégia é ótima, tá? Só que se a pessoa não souber exatamente onde sair, ela vai ter um prejuízo grande. Você tem que ter a entrada e tem que ter a saída rápida, tá? Se não, é problema. Então, por isso que eu não vou passar daqui exatamente como são as minhas entradas. No futuro próximo, eu vou passar todo esse operacional no meu curso Deus do Trade, tá? Quem quiser conhecer, dá uma acessada lá no site opereratrader.com.br, que lá tem um link para o curso Deus do Trade. Inclusive, está baratinho e é vado por um ano. Tem um monte de estratégia lá que vocês podem utilizar, tá, pessoal? Para quem não conhece nada de Bolsa de Valores, tem lá desde o início, como é a Bolsa de Valores, para que serve, enfim, tem tudo, desde o zero, tá? Eu faz um tempo que eu não atualizo ele, mas o que está lá, ele é bem legal e dá para aprender muito. E esse operacional novo eu vou passar lá, porque lá eu vou conseguir colocar todas as informações e quem for acompanhar lá vai ser uma pessoa que com certeza vai querer saber exatamente o funcionamento para não fazer besteira, tá? Ainda mais que alavancado. Sem contar que tem outras formas de operar, outras estratégias que eu opero também que você não precisa se alavancar tanto, tá? Não estou utilizando muito nesses últimos dias porque essa está sendo mais lucrativa. Simplesmente isso, para mim, tá? Para mim. Mas dá certo e lá no curso tem estratégias que você opera com um contrato, dois contratos, três contratos, então é bem tranquilo também, tá? Quem quiser lá, acesse aí o link opereidatrader.com.br e lá tem o curso Deus do Trade, beleza? Então, basicamente, é por isso que eu não trago aqui ao vivo sempre as minhas operações. Eu mostro operações, algumas operações, por exemplo, eu fiz a entrada, já tenho aí o stop definido, não estou muito alavancado, então eu mostro para vocês, não tem problema nenhum onde eu entrei, onde eu vou sair, tá? E eu sempre dou dicas de melhores lugares para entrar, melhores lugares para sair, tá? Inclusive hoje aqui, pessoal, olha esse fundo aqui, ó. Esse fundo maravilhoso que fez aqui, ó. Isso aqui está dizendo que é alta, até romper. Até romper, ó. Essa linha tendência de alta aqui, ó. Até romper. Não rompeu, é alta, é alta. Vai embora, tá? Depois tem outras, outras... Opa! Depois tem outras LTA aqui, ó. Vai subindo, rompeu um pouquinho, mas sem força, continua subindo. Enfim, pessoal. Isso aí vai muito tempo de tela, estudo, e não adianta você querer se alavancar do início, tá? Tem que ter tempo de tela, conhecimento, e saber onde você vai sair das operações, tá? Quando eu fizer operações mais tranquilas, leves, com entradas e stops curtos, se vocês fizerem assim, eu posso fazer. Inclusive, na descrição do vídeo tem um... Acho que tem um link de uma playlist, se eu não me engano. Tem uma playlist com quatro desafios barra testes que eu fiz de séries chamadas... Chamada Conquistando Disciplina. Eu vou mostrar para vocês aqui, peraí. Olha, pessoal. Tem aqui, ó. Algumas séries, ó. Quarta série de vídeos com dois vídeos por dia para operar aqui com disciplina. Ó, primeira série de vídeos para operarmos com disciplina e treinar nosso psicológico. Ó, segunda série de vídeos aqui, a própria é treinar nosso psicológico para não cometer exageros e perdas sem necessidades. Ó, Conquistando Disciplina 3. Essa aqui é a série Conquistando Disciplina que eu falei para vocês. Tem a 3, 2, 1 e 4, se eu não me engano. Enfim, pessoal. Dá uma olhada. Tem umas coisas aqui com isso aqui num caçador de tendência. Tem uma época que era febre, eu coloquei aí e fiz uns testes para mostrar para o pessoal. Ele funciona até determinado ponto, mas é besteira, tá, pessoal? Besteira. Cai fora dessas aqui, tá? Vai lá. Conquistando Disciplina. 3, 2, 1. Vamos pegar aqui, ó. Primeira série. Vamos pegar essa terceira aqui. Ó, aqui, ó. Ó, dia 1, D15. Dia 2, D15. Dia 3, D15. Dia 4, D... É dia 4. Dia 5, dia 6, dia 7. Enfim, tem todos os dias aqui operando na mão, mostrando para vocês a estratégia, mostrando para vocês o que vocês têm que fazer, mostrando exatamente aí entradas, saídas e gerenciamento de risco. Quem quer começar na Bolsa de Valores, pessoal, isso aqui é um prato cheio. É de graça, não cobra um centavo, tá? Sem contar, pessoal, que tem aqui também, ó. Tem aqui também um curso. Quer ver, ó? Playlists. Cadê? Aqui, ó. Ó, tem um curso aqui, ó. Gratuito. Ó, curso rápido para operador de Bolsa de Valores. Dei 3. Faz tempo que eu fiz. São cinco vídeos apenas, tá, pessoal? São apenas cinco vídeos. Eu estou até mais novinho aqui, ó. Aqui ensina do zero, quem não entende nada de Bolsa de Valores. Pessoal, é de graça, pessoal. Assiste aqui, ó. São cinco vídeos rapidinho aqui. Você vai conseguir já entender o que acontece na Bolsa, como que funciona e tudo mais. E se vocês assistirem eu conquistando disciplina 3, 2 e 1, vocês, ó, a primeira série, a segunda, enfim, vocês com certeza terão aí resultados melhores, tá? Então, quer ver operando certinho? Pega essas séries e acompanhe, porque aí você vai começar do zero. Não tentem colocar as mãos pelos pés, tá? Os pés pelas mãos, que fala. Pés pelas mãos, né? Enfim. Bom, vamos lá. Cadê? Cadê? Vou dar uma meia aqui. Então, acho que seria legal testar agora com mais contraste. Talvez 5 a 10 contratos. Aí você definiria a melhor configuração para a quantidade de novas entradas. Boa. Eu gostaria que mostrasse o seu modo operacional. Já falei. Boa noite. Seria interessante um desafio com outros parâmetros. Alvo gain de 6, por exemplo. Eu pensei nisso aqui também, tá, pessoal? Ó, pessoal, aqui é o seguinte. O que acontece? Se eu colocar de 5 a 10 contratos, o que vai acontecer? Eu vou estar procurando com 5 contratos, um stop de R$750, com 10 contratos, um stop de R$1.500 por dia. Para você operar com 10 contratos, um stop de R$1.500 por dia, teria que disponibilizar para essa operação R$15.000. É muita grana, tá? E como eu trabalho aqui na Bolsa de Valores mostrando tudo no YouTube, as pessoas que me seguem muitas vezes não vão querer acompanhar. Quer dizer, acompanhar até vão, para torcer contra. Isso eu tenho certeza. Mas as pessoas que realmente querem ganhar dinheiro não vão conseguir me acompanhar dessa forma. É por isso que coloco um contratinho de leve para mostrar para as pessoas como faz. É a realidade. Não adianta ficar acreditando em milagres da internet. Você tem que seguir passo a passo, senão você não vai chegar em lugar nenhum. Então, por isso que eu quero mostrar. Porque senão as pessoas que vão assistir, elas vão achar que é muito fácil. Eles vão logo colocar 20 contratos, 30 contratos e vão quebrar a cara. Entendeu? E eu não quero acontecer isso. O meu canal, pessoal, eu quero que vocês cresçam e que não quebrem. Basicamente é isso. Eu quero que vocês cresçam aqui com o conteúdo do meu canal. Então, muito provavelmente, eu vá aumentar os contratos, sim, como foi falado. Então, eu estou pensando seriamente amanhã em começar com dois contratos. O stop será R$300 por dia ou um gain de R$600 por dia durante um certo período. Estou pensando em criar uma forma de ir alavancando com o tempo. Por exemplo, a cada determinada quantia de dinheiro, eu aumentei um contrato. Estou pensando em fazer isso também para mostrar para vocês aqui o funcionamento para que vocês tenham essa disciplina também de deixar funcionando as coisas que estão funcionando, tá? E o robô que foi programado para fazer aquilo, tá? Assim como na série Conquistando Disciplina. Tem uma das quatro séries que eu fiz, pessoal. Eu não lembro qual delas foi. Uma das quatro séries que eu fiz Conquistando Disciplina e eu fui aumentando os contratos aos poucos também. E isso ajudou bastante gente naquela época, tá? Então, estou pensando em fazer isso com robôs, tá? Num futuro próximo, quem sabe eu volto aqui e começo a fazer novamente as séries operando um contratinho, um, dois contratinhos todos os dias para mostrar para vocês e para que vocês consigam seguir também. Posso fazer isso. Quem sabe, né? Vamos fazer essa série primeiro aqui, essa nova série aqui, mostrando o funcionamento do robô até atingir um determinado valor, tá? Começando com dois contratos. Eu acho que vou fazer isso amanhã, tá? Começando com dois contratinhos, entrada de dois, reentrada de mais dois e boa, tá? Alvo de 600, loja de 300, aí até atingir um objetivo. Eu estou pensando em trabalhar com um objetivo também, tá? Por exemplo, atingir um objetivo de mil reais por contrato. Dois contratos, dois mil reais. Atingir o objetivo, acabou o desafio. Estou pensando exatamente nisso, beleza? Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem aqui para mim, TheBlackForex, Eusão, Juninho, User, enfim, todas as pessoas que mandaram aqui. O Leandro está sempre com a gente aí também, tá? Para todas as pessoas que comentaram aqui. E obrigado mais uma vez, tá? E deixe seu comentário aí que a gente está sempre lendo e respondendo vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até amanhã aí no nosso novo desafio. Fiquem com Deus, estamos juntos. Um grande abraço a todos. Valeu, um beijo, fui!